E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, é que a gente tá louca E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, é que a gente tá fazendo Gente, assim, fica louca, vai ficar louca, vai ficar louca, vai ficar louca E nada, eu às vezes vou te pegar, vai ficar louca, vai ficar louca E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim. Barabara, 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 barabara. Barabara, 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 barabara Amém.